Pegaram a escopeta, já estão trocando tiro ali, um pegou dano duplo Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Akin, galera, bem-vindos a Battle Royale Tycoon O jogo que eu me deparei a esses dias, galera, dos mesmos criadores lá do Gamecorp DX Um jogo que eu trouxe há muito tempo atrás, desenvolvendo pela Loop Studios, se não me engano, né? E galera, esse jogo aqui é um Tycoon onde você constrói um parque de Battle Royale, tá? É isso, a premissa é muito boa e o jogo é bem divertido, vocês vão ver Vamos lá para a nossa jogatina de cara, criar um novo jogo aqui Eu ainda não manjo, deixa eu tirar disso aqui Eu ainda não manjo muito do jogo, tá? Eu vi alguns vídeos, joguei um pouquinho aqui, foi isso Existe um modo sandbox aqui dele, onde simplesmente você sai criando coisas, mas quer saber? Quer saber? Vamos criar isso aqui? Vamos lá do sandbox, ok? Esse aqui vai ser o Waka Royale Land, é isso É o nome do nosso parque Waka Royale Land e é isso, galera Vamos começar a nossa jogatina aqui A primeira coisa que eu quero criar pra gente, eu vou criar uma... Uma arena, talvez? Uma arena de duelos? Não, uma arena de duelos não Vamos colocar a diversão aqui Vamos colocar um tiro ao alvo aqui Acho que eu tiro ao alvo aí bem, vou colocar um espacinho aqui, dois Dá pra construir mais dois Perfeito Se não me engano, a arena tem que ser seis por dezesseis Perfeito, mas eu vou fazer ela doze, tá? Quero fazer ela doze por dezesseis Sobrando muito espaço ali embaixo, eu não quero todo aquele espaço ali não Então, na verdade, deixa eu ajeitar ela aqui, galera Eu vou criar de novo a arena de tiro ao alvo aqui Na hora que ela estiver do jeito que eu acho que deveria ser Eu volto com vocês um segundo Ok, galera, vamos ter dezesseis por doze, tá vendo? Agora eu tenho que colocar a entrada, basicamente Vou colocar a entrada aqui nessa parte de baixo Eu acho Eu vou colocar a saída aqui na parte de cima Isso tá perfeito Vamos colocar uma... deixa eu pausar o jogo aqui Eu vou colocar uma fila aqui Acho que eu vou colocar a fila, alguma coisa Nesse sentido Perfeito E eu vou colocar um chão aqui só pra falar aqui Aqui é a entrada, tá? A entrada do tiro ao alvo aqui Vou colocar assim mesmo, perfeito E agora a gente tem que editar ele aqui, galera O que a gente tem que fazer? O tiro ao alvo é bem simples, tá? Ele é bem simples É um dos negócios mais simples aqui do parque Que você tem Basicamente você tem que colocar os alvos pra se brincar Aquele fizinho ali onde a pessoa vai ficar Ela vai ficar atirando naqueles alvos ali da frente Então eu construí ela desse tamanho Porque eu sei que desse tamanho dá pra eu colocar dois, tá? Passou um Na verdade era um a menos Ok, ok Ponto errada Isso aqui é um espaço pro item, tá? O que eu quero dizer com isso aqui? É onde os caras vão pegar a pistolinha deles aqui pra ir atirar, tá? Um espaço de item tá aqui E é isso Então eles tem a pistola Eu poderia colocar outras coisas aqui, né? Não com a pistola mesmo por enquanto A pistola tá maravilhosamente ok Isso aqui é o preço, o custo Que isso aqui Que eu vou cobrar Para as pessoas participarem disso aqui Por enquanto isso aqui tá ótimo, galera Tá ótimo, tá? Eu preciso contratar alguns Não visitantes Alguns trabalhadores Cadê? Aqui, ó Aqui, perfeito Trabalhadores Eu vou contratar aqui Cinco trabalhadores pra começar Na verdade até mais Dez trabalhadores pra começar Porque eu sei que eventualmente nós vamos gastar isso tudo de trabalhador Tá? Eu vou... Deixa eu colocar... Acho que um trabalhador Dois trabalhadores aqui É mais do que o suficiente Talvez até seja muito Vamos colocar dois trabalhadores aqui dentro Por enquanto E deixa eu abrir isso aqui Então isso aqui por enquanto tá aberto Perfeito Então aquilo ali tá pronto Só que é o seguinte, galera Repararam que eu coloquei um espaço aqui Pra eles pegarem armas E eu escolhi pistola e tudo mais Essas coisas tem que vir de algum lugar E pra fazer isso Eu basicamente consigo criar um estoque Deixa eu achar ele aqui Onde está o estoque? Isso aqui? Não, isso aqui é o mesa de duelo Park Aqui, depósito, perfeito Eu tenho que fazer um depósitozinho Onde minhas armas vão ficar Tá? É bem isso mesmo As armas ficam nesse depósito aqui Deixa eu pensar onde eu vou colocar ele Tá? E eu já volto com vocês Perfeito, pessoal O depósito por enquanto eu vou colocar aqui Tá? Porque isso aqui vai ser meio que o meio do caminho Pra todos os outros lugares Tá bom? Eu vou passar depois um caminho aqui Subindo, tá? E vou colocar algumas outras atrações aqui pra cima Eu pretendo crescer o parque Meio que na vertical aqui mesmo Uma das coisas que eu quero fazer agora Isso aqui tá pronto Isso aqui tá pronto Ah, eu tenho que comprar minhas pistolas, tá? Aqui são duas pistolas Por que eu não consigo comprar? Eu tenho que despousar pra comprar? Ok? Agora eu compro? Não Aqui talvez? Ah, aqui, ok Duas pistolas pra cá Isso é Quatro pistolas Vai deixar duas na reserva Mais duas aqui Isso tá ótimo Quatro pistolas pra isso aqui Perfeito Além disso, galera Além disso Deixa eu Deixa eu Esperar o pessoal chegar aqui, tá? Esses aqui são meus trabalhadores Estão chegando As arminhas que eu comprei e tal Mas eu quero deixar as coisas acontecerem aqui Pra vocês verem como que vai funcionar, tá? Isso aqui eu já abri Então imagino eu Que daqui a pouco vão vir visitantes, certo? Aqui, ok Já chegaram alguns visitantes aqui Vamos ver se eles vão vir aqui pro tiro ao alvo Eu espero que eles venham Espero que eles venham Eu adoraria que eles viessem participar aqui Só pra vocês entenderem o que acontece O cara entrou aqui, ó Aí ele apagou Pegou a pistola E já tá lá atirando, tá vendo? É isso, é isso Só que conforme eles vão gastando a pistola, tá? Conforme eles vão atirando Eles vão dando um desgaste pra pistola, tá vendo? Então uma das coisas que nós temos que fazer aqui, tá? É uma forma de reparar É o reparo dessas pistolas E nós vamos fazer isso daqui a pouco Antes de mais nada Eu quero construir algumas coisas aqui Que são as famosas necessidades do... Acho que a fila... Isso aqui vem em um, né? Um, dois Um, dois Aqui tá ok Isso aqui é pra galera conseguir comprar comida Basicamente isso, tá? Vou colocar até aqui mais embaixo Um, dois Acho que aqui tá ótimo Vou colocar aqui um quiosque de comida Perfeito Eu preciso de um quiosque de bebida também Quiosque de bebida Eu preciso do banheiro Banheiro é extremamente importante, certo? Pra que eles não fiquem reclamando depois Eu não me lembro que tamanho tem que ser o banheiro Eu de fato não me lembro Acho que é um, dois, três, quatro Acho que ele tem que ser oito por sete Eu acho que ele tem que ser oito por sete Eu espero que ele tem que ser oito por sete Isso aqui é a entrada Do negócio, do banheiro A entrada nós vamos colocar aqui A saída nós vamos colocar Do outro lado por enquanto Perfeito É, o banheiro ele tinha que ser maior Porque o vaso O vaso é meio Não Houve dois vasos aqui Perfeito Na verdade passou um de novo Ok galera Vamos abrir esse banheiro aqui Por enquanto tá ok Perfeito O banheiro tá aberto Vou fechar isso aqui Vou fechar isso aqui Aqui no quiosque de comida também Vamos colocar uma pessoa trabalhando Vamos abrir Perfeito O quiosque de comida Aquele lá que falou de bebida Vou colocar um aqui Colocar alguém ali também Perfeito Além disso eu vou precisar De mais alguns trabalhadores Porque eu preciso De alguns transportadores Pelo menos Cinco Cinco pessoas pra manutenção Oito transportadores E pessoas trabalhando nisso Isso por enquanto tá ok Até tem transportadores demais Mas eventualmente nós vamos usar eles Além disso Deixa eu colocar a filinha aqui Pra todo mundo Vou crescer ela pra cima Assim mesmo Meio que gosto da ideia Talvez pro lado agora Deixa eu colocar de cá agora Perfeito E aqui a mesma coisa Perfeito E aqui a mesma coisa Eu tô colocando isso aqui Eu tô colocando isso aqui pro lado Porque olha só A minha ideia É passar agora O piso aqui O piso vai ser por aqui Perfeito E aqui eu tenho a saída Perfeito E aqui as entradas Para esses quilosquinhos aqui Fica meio que do lado Os caras vão entrar aqui E vão vir Comprar comida aqui E tudo mais Maravilhoso galera Se não me engano Tem uma máquina de vendas Tem uma máquina de vendas Que eu posso Colocar elas aqui também Que a galera Além de comprar aqui Também compra uma máquina de vendas E se não me engano Tem um lixo também Tem uns lixinhos Não tem? Cafeteria Não, cafeteria por enquanto não Só aquilo ali por enquanto tá bom Cadê as lixeiras? Lixeiras, perfeito As lixeiras seria Bem interessante A gente ter algumas aqui Eu vou colocar algumas espalhadas aqui Um aqui Outro aqui Outro aqui Isso está Ok né Eu acho que esse lugar aqui É o principal lugar de lixo por enquanto Eu tenho várias coisas Para fazer decoração Ok galera Mas eu acho que eu vou decorar Essas coisas Entre um episódio e outro Entre um episódio e outro Eu vou gastar dinheiro decorando Perfeito Então aqui nós temos a atração Aqui nós temos As necessidades básicas Dos nossos clientes É que eu tenho um depósito O que eu falei para vocês que falta? Falta o negócio de manutenção né Que eu falei para vocês que falta Eu vou colocar eles perto da arma aqui também Where is the manutation Arenas Não, aqui Parque Oficina, perfeito É isso que eu preciso Seria interessante Que essa oficina também fosse aqui né Seria bem interessante Alguma coisa assim talvez Meio grande Mas eu Um segundo Ok Definitivamente Esse é o tamanho ideal Mas ok O que eu preciso aqui galera Eu preciso de algumas bancadas Tá Onde meus caras vão trabalhar Vou colocar duas aqui Perfeito Por enquanto Duas está ótimo E vou colocar alguns Alguns espaços aqui Para itens Está vendo Esses espaços de itens aqui Basicamente os transportadores Vão pegar os itens que estão quebrados Trazer para cá E daí as pessoas que trabalham nesse lugar Eu preciso contratar pessoas aqui Para trabalhar aqui depois Colocar mais algumas bancadas Que eu sei que eventualmente Nós vamos precisar Colocar mais duas aqui Mais dois espaços de itens aqui Eu acho que isso está ok Eu poderia encher esse fundo aqui de espaço de itens Alguma coisa assim Mas enfim Whatever Assim está bom Assim está bom Ok Então agora eu tenho A minha oficina funcionando Eu preciso colocar Colocar duas pessoas aqui Trabalhando por enquanto Mais do que isso É desnecessário Já que nós não temos tantas armas Assim Ok Eu vou soltar aqui Só para vocês verem Como que a coisa vai funcionar Por enquanto Por enquanto nós só temos Essa atração aqui Aparentemente Todo mundo está achando legal Aqui o nosso tiro E tal Já tem um set de edifício O pessoal está trabalhando aqui Está vendo Se não me engano No banheiro Eu não tenho que colocar Ninguém trabalhando Isso ok E é isso Tenho duas pessoas ali Esses caras de azul O colete azul É que eles trabalham para mim Sim Eu tenho mais Mais trabalhadores Do que o necessário Eu estou com nove pessoas Na fila de espera aqui Essa fila de espera Ela não pode Ficar muito grande Se o pessoal Começa a esperar demais Eles começam a não gostar Dos nossos brinquedos Ok Ok Maravilhoso O que eu vou fazer agora Galera Eu vou fazer Nossa primeira área de batalha Nosso primeiro batalha de verdade Então olha só Deixa eu pausar aqui E aqui eu tenho as arenas E eu já tenho a arena de duelo Que é a primeira coisa que eu vou fazer É a primeira coisa que eu vou fazer Deixa eu pensar onde vai ser ela aqui Provavelmente Aqui e aqui Um, dois Um, dois Ela pode ser alguma coisa Por aqui Gostaria de ter uma arena Bem grande Se bem que não vale a pena Ter arena grande Porque Essas arenas de duelo Basicamente Duas pessoas apenas Podem brincar nela Saca Duas pessoas Então é melhor eu ter Duas arenas Quinze por doze Eu acho Duas arenas Quinze por doze Eu acho que é Mais legal Segundo galera Eu já volto Ok pessoal Essa aqui vai ser Nossa primeira arena A entrada dela Em particular Vai ser aqui E a saída Vai ser Aqui Aqui Não consigo colocar a saída Ok Ok Pode ser aqui Whatever E a primeira coisa Que eu vou fazer É puxar Nosso caminho Até aqui Isso aqui está ótimo E eu vou colocar Nossa fila Para começar Vou colocar Ela andando Aqui um pouquinho Maybe Alguma coisa assim Perfeito Isso aqui vai ser Nossa fila Para a entrada Na nossa arena Aqui vai ser a saída Acho que assim Fica otimizado Aqui O uso de É Quer saber Quero demolir isso aqui Eu não consigo Segundo Perfeito Pessoal Vamos colocar a fila Dessa forma Acho que ela é um pouco melhor Agora olha só Olha como que a arena Funciona Primeira coisa que a gente tem que fazer É meio que desenhar a arena Vamos escolher primeiro Que item que vai usar Ali dentro Que tipo de arma Eu vou usar uma arena De escopeta Simplesmente porque sim Entendeu Além disso Eu tenho que setar Onde as pessoas vão surgir Eu vou colocar uma aqui embaixo E uma embaixo E outra em cima Isso está ok Duel um versus um Acho que isso aqui está maravilhoso Deu ser quatro versus quatro Ah não Não tem como O duelo tem que ser um versus um mesmo Perfeito Além disso Eu vou setar Algumas paredes aqui Basicamente Eu consigo construir paredes Dessa forma Três ali Três Até aqui Perfeito Colocar uma coisa balanceada Certo Depois disso Eu vou colocar Uma coisa assim também Acho que isso aqui está errado Eu preciso demolir isso aqui Na verdade eu quero até aqui Perfeito Uma coisa assim só para ter diagonais mesmo Aqui a mesma coisa Três Aqui perfeito Deixa eu demolir isso aqui Que está errado Ok Parece iguais E agora eu vou construir Meio que um campo de batalha Aqui no meio Além dessas paredes Normais Galera Eu posso colocar Paredes Fazer uma coisa aqui Não posso Estudiar Que pena Demore isso aqui por favor Perfeito Estou mostrando aqui para vocês Como é que funciona Só para vocês terem uma ideia Perfeito Só para tampar aqui Mais ou menos A passagem do pessoal E tudo mais Na hora que eles estiverem andando E etc E agora Eu vou colocar Meio que Algum Algumas coisas protegendo Eles se eles quiserem Duelarem Por esses lugares aqui Eu acho que isso aqui É bacana Alguma coisa assim Perfeito Mais algumas paredes aqui No meio Só para dar aquele flavor Adoraria colocar aqui Mas olha Perfeito E aqui Ok Ok Acho que isso aqui Já dá para dar uma brincada Deixa eu só Colocar mais algumas coisas aqui Perfeito E agora eu vou colocar alguns pontos Primeiro Isso aqui é o kit médico Eu vou colocar um kit médico aqui E outro aqui O que é isso Quando eles passam aqui Eles recuperam toda a vida É para isso que aquilo ali funciona Vou colocar dano duplo Aqui no meio Bem no meio Eles irem lá E pegarem dano duplo Está lá no meio Eles que se virem Vou colocar uma granada de fragmentação Aqui desse lado E Uma granada de fragmentação Aqui desse lado Além disso Granadas de luz Aqui desse lado E uma Aqui desse lado Perfeito Meio que igual Garrafas não me interessa muito Alguns cones aqui Só para Dar uma decorada Só para dar uma decorada Mesmo os cones Acho que por enquanto Ah Eu preciso colocar os espaços de armas Tá galera Eu vou colocar Uma aqui Outro Aqui Eu coloquei kit médico ali Não parece né Não parece Vou colocar um aqui também Perfeito Vou colocar mais Um Acho que dois espaços de armas Está mais do que o Ken Mas eu vou colocar um aqui E outro aqui também Perfeito Então Esse lugar ele vai gastar Quatro armas É isso que a gente tem que saber Vou colocar aqui Quatro pessoas trabalhando Porque eles vão pegar as armas De uma vez Trazer e depois eles tem que limpar o lugar Quando ele for usado É importante lembrar Que aqui Somente O tamanho é pequeno Ok Somente duas pessoas Vão usar isso aqui Por vez Vou cobrar Trinta e cinco Trinta e seis dólares aqui Acho que está ok Não sei Ok Vamos abrir isso aqui Eu tenho que comprar Duas escopetas Para aquilo ali funcionar Nós vamos comprar agora Pelo menos duas Na verdade Quatro né Aqui eu uso quatro escopetas Quatro escopetas Então Na verdade não Eu preciso de pelo menos duas ali Para ter de reserva Para ir arrumando e tudo mais Isso está ok galera Vamos soltar aqui Só para vocês verem Como que funciona agora Olha só Meus trabalhadores já estão aqui Falando nisso Trabalhadores Tenho três transportadores Eu tenho muito trabalhador Eu não deveria ter tanto Sério Eu vou diminuir a quantidade De transportadores aqui Eu não deveria ter Tantos trabalhadores Sério Tenho trabalhador demais Perfeito Eu espero que o pessoal Comece a vir aqui Agora né Aparentemente eles gostaram Bastante do Tirou o alvo aqui Vamos ver se o pessoal Está vindo aqui Aparentemente não Talvez esteja caro demais Talvez esteja caro demais Porque aberto está Acesso tem Todo mundo está concentrado ali Chegando no mês que vem Perfeito É Meio que Talvez esteja caro demais Ok Vamos diminuir Galera Vamos diminuir Vamos colocar R$19,99 Vamos ver se Isso vai atrair o pessoal Para cá Ó Aqui é um pouco mais barato O pessoal já vê Então Aumentar o preço R$29,99 Ok Então um ficou lá em cima Agora a gente vai ver como funciona Outro veio aqui para baixo Pegaram a escopeta Tal Já estão trocando tiro ali Um pegou dano duplo Os caras estão errando infinito ali Os tiros E Hey Cara que foi um vencedor Está vendo Não tem nenhuma arena Que eu gosto de verdade What Como assim Essa arena aqui é maravilhosa O cara jogou a bomba lá fora Não tem Atrações com a minha arma favorita Ah Tudo bem Ok 33% das pessoas gostam de escopeta 33% das pessoas gostam De pistola 33% das pessoas que me visitarem Gostam Da Da outra arma Que Eu acabei de esquecer o nome Dessa arma aqui do rifle Acho que é rifle mesmo Acho que é rifle mesmo Vou aumentar aqui Vamos ver se As pessoas ainda vão continuar vendo Essa aqui como a atração Está sendo muito boa Muito visitada Ah Não consigo aumentar Que pena Ok E galera é isso A última coisa que eu quero mostrar Para vocês antes de encerrar o episódio Que é uma das coisas bem importantes Aqui dentro do jogo É isso aqui Acho que aqui no parque Laboratório Laboratório O que é o laboratório galera? O laboratório é onde eu vou desenvolver pesquisas Eu vou colocar isso Vou pensar um pouquinho Ok pessoal Bom eu acho que o laboratório Ele tem que ser um múltiplo de 4 Eu acho que tem Então eu vou construir aqui 8 por 12 A entrada dele Eu vou colocar desse lado aqui Acho que eu prefiro a entrada desse lado aqui Perfeito Além disso vamos colocar alguns É eu estava certo Eu vou colocar algumas escrivaninhas aqui Colocar elas assim mesmo 4 escrivaninhas está ótimo Colocar somente 2 pessoas trabalhando aqui por enquanto Ok E vamos escolher nossa primeira pesquisa E isso aqui É o flavor do jogo galera Por que? É aqui que eu vou por exemplo Pesquisar as arenas de Desarme de bombas Ou também As arenas de Captura Bandeira Ou ainda Arena do Rei da Colina Sabe? Arena mata-mata de equipes Eu só tenho um mata-mata ali de duelo Mas de equipes Coisas desse tipo Então é aqui Que eu consigo Pesquisar Outras Alves de agilidade É interessante Arremesso de arma também é interessante É aqui que eu consigo pesquisar Outras atrações Para o meu parque Vamos colocar a arena de desarme aqui Tá? Vou deixar eles pesquisando Arena de desarme E Eu vou deixar Essas coisas aqui acontecendo galera Vou encerrar o episódio por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Se vocês quiserem ver Mais coisas Desse jogo aqui Vai ser um prazer Trazer ele para você Tá? Como sempre E Deixem aí nos comentários Se você gostou O que você achou do joguinho aqui Se você gostaria de ver mais conteúdo Sobre ele aqui no canal Vai ser um prazer Continuar jogando Tem muita coisa divertida Que a gente ainda Não pesquisou Afinal de contas Não é todo jogo Onde você constrói O VIP chegou É difícil Isso é um pouco caro A gente tem que diminuir um pouquinho Perfeito Mas o cara gostou No geral Não é todo jogo Que te permite Construir Uma arena De Battle Royale Onde os caras pegam armas E saem atirando uns nos outros Pegando Dando duplo E tudo mais Enfim É isso Meu nome é Waka Como sempre foi um prazer Ter vocês comigo Aquele abração Tchau tchau Até mais